aí rapaziada tem outra da cara aqui que essa vai para restaura também essa vai para desmonte essa era do nosso amigo joão lá de marília então é só dar uma polida nele vamos para a capa de banco entendeu a lanterninha está aí arrebeta original da grale comprar um par de pneu o mt-40 uma lateral essa vai para desmonte também danilo de novo retorvisor original seta essa lateral é original escape capa de corrente original o arinho dela passar um bom bril pedaleira motorzinho vai abrir para ver está aí mais uma para estourar ela uma das peças para zinca estava de capacete painel tem emboscador de marcha e o velocímetro contra gíria e a canta bonita manete manete comprar um manopla sanfona tá boa capa acabamento é pintar as laterais dela arrumar com fibra estava de capacete tem tem umas agravosas aqui que nem está ressuscitando ela e é fazendo uma fazer uma três três agravos para para rodar é isso aí e essa daqui é a peça da outra que foi para zinca que foi para zinca mas como zinca se zinca a borracha parece original fica zincada esse daqui é da outra da carne aqui ó bagageirinha para acabar uma pega na outra pega nessa três falou tá aí